Esse quadro é conhecido de quase todos os brasileiros. Ele foi pintado pelo artista paraibano Pedro Américo, 66 anos depois do famoso 7 de setembro de 1822, data que costumamos celebrar a independência do Brasil. O grito do Ipiranga não ocorreu exatamente da forma como Pedro Américo o representou. Esses homens estavam montados em mulas e não em cavalos, pois eles vinham de Santos e tinham acabado de subir a íngreme Serra do Mar. E a guarda de honra não vestia trajes de gala. Embora a pintura não corresponda exatamente ao cenário do evento, ela passou para o imaginário dos brasileiros como o marco daquela ruptura.